Os contistas até agora são os seres mais macabros que você encontrará no Escape from de Tarkov. Mas o que realmente são eles? Parte de uma seita, eles utilizam corpos de suas vítimas para rituais satânicos. Bem parecido com os Skavs, os cultistas patrulham áreas nos mapas, normalmente perto dos locais que nós conhecemos como Macumba. Eles atacarão suas vítimas durante a noite e provavelmente não estarão sozinhos, andando sempre em dupla para facilitar suas tocaias. Tocaias porque são seres sorrateiros, se escondendo em moitas e atrás de pedras antes de atacar suas vítimas. Os ataques serão efetuados por armas brancas com veneno, como facas, machados e outros. O veneno será potente o bastante para matar rapidamente em minutos, uma vez que é em contato com a corrente sanguínea da vítima depois de ser esfaqueado. Mas terá um antídoto no game, podendo ser encontrado durante raids e craftado no seu esconderijo também. Mas demorará um bom tempo para poder criar o antídoto, e será ejetado na vítima com seringas. Então você deve estar se perguntando, o que vou fazer nas raids a noite? Bom, os riscos corridos durante essas raids noturnas serão cheios de recompensas valiosas, claro. Provavelmente os melhores loots do game serão em contato com os cultistas na região em que se encontram. Então, isso é tudo que nós sabemos até agora. Espero que você tenha gostado do vídeo e que tenha tirado suas dúvidas sobre os cultistas. E se você ainda não viu algo macabro no mapa do game, significa que você ainda não explorou bem. São locais que normalmente tem loots valiosos e missões remunerantes e importantes em mapas como Woods, Customs e a Reserva também. Acredito que em outros mapas também você encontrará os cultistas, mas serão mais vistos em áreas onde você tem um pouco de mata. Deixe seu comentário ali embaixo sobre o que você acha dessa nova facção que entrará no Escape from Tarkov. Deixe seu like também se você gostou do vídeo e se inscreva no Vigilante Gamer. Lembre-se, a maioria das informações que temos são burratas e informações tiradas do site Twitter da PSG, o que significa que muitas coisas poderão mudar até lá. Esse é um vídeozinho bem curto para tirar um pouco da dúvida do pessoal que me está fazendo perguntas sobre esse novo grupo que entrará no Escape from Tarkov provavelmente após o Wipe. Fiquem em paz e até a próxima. Fui. Fui.